Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não se esqueça dele, não se esqueça não. Não se esqueça. Eu soube quando, eu soube. Eu soube quando? Eu soube quando, eu soube quando? Amém. 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 Então eu acho que nem eu Eu vou te ver 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 1, 2, 3 E aí E aí E aí E aí E aí